Fala, galera! Tudo bem? Boa noite a todo mundo aí que está ao vivo e também boa manhã, boa tarde e também boa noite para quem assiste essa live na versão gravada. Inclusive, eu fico surpreso como a estatística da live cresce depois na versão gravada. A galera acessa, a galera continua comentando. É muito impressionante. E aí, eu vi que vocês já estão ali na ativa, detonando. E aí, galera? Como é que vocês estão? Miguel, Elcio, Leandro, Ayrton, Jonathan. O que mais? Samuel. Meu, eu vi que tinha mais de 100 pessoas ali já conectadas. Vocês são demais. Vocês estavam conversando entre si. Leandro, José. E aí, galera? Tudo bem? Alô, estamos aí? Boa noite, Michel. Até logo. Ah, espera aí. Deixa eu dar o zoom aqui. Não, espera aí. Tem que ser o super zoom do coach quântico. Eu estava lendo os comentários de vocês e duas coisas me impressionaram. Primeiro, eu não me lembro das pessoas, mas que falaram que conseguiam aprender a fazer miojo na... Não, não foi na torradeira, foi na sanduicheira. Miojo na sanduicheira. Depois tem que meiazar como é que você faz isso. E outra coisa, uma pessoa escreveu... Ai, se eu te pego. Mas é o AI de Artificial Intelligence. Sim, essas duas coisas já explodiram a minha cabeça antes de começar a live. E aí, como é que vocês estão? Vocês estão falando de onde? Como é que está? Está frio? Está quente? Aqui eu estou falando às 4 horas da tarde do Canadá. Bizarro isso. Está super de dia aqui. E aí? Sérgio, as coisas estão ótimas aqui. Obrigado por perguntar. Sim, Space. Miojo na sanduicheira. Não consegui entender até agora. Como é que... O que se faz? O que que... Não dá para entender. Ó, o bot do StreamElements entrou aí para ajudar a gente na moderação, se alguma coisa escapar. Mas a gente também temos a melhor moderadora do universo, que é um outro robô, Renata.pai. Ela está aí com a gente. O Bruno está perguntando continue o bootcamp da Rocket City, ou assisto a live? Aí, brincadeira, não sei. Bom, assiste a live, porque a gente já está aqui ao vivo, né? Galera de Curitiba, está frio aí. Bom, Curitiba sempre está frio, né? E... Boa noite para todo mundo. Ó, o Danit Zander é de Blumenau. Que legal, eu nasci em Blumenau. E agora... E... Previdória, se a Renata aparece na live, né? Efraim... Não sei, eu acho que ela não vai aparecer na live. Se ela aparecer, vai aparecer de surpresa. Vocês têm que convencer ela. Eu não consigo, vocês têm que convencer ela. E... Que massa, galera. Não, dá um abraço, porque eu não quero mandar... Ó, ela apareceu no chat. Que legal. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Renata. Então, vamos lá. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês é... Primeiro, os objetivos dessa live. Elas são simples, mas são legais. Olha aqui, ó. Primeiro o objetivo. E aí, vocês lembram, né? Que quando eu estou vendo isso daqui, eu não estou lendo os comentários de vocês, mas vocês têm que ficar conversando entre si, porque é muito gostoso quando vocês conversam entre si. É muito legal. Mas aí, eu só vejo o que está de fato aparecendo na tela para vocês. E aí, fica mais transparente sobre o que está acontecendo. Primeiro objetivo. Não parecer uma cenoura de tão laranja na live. Então, eu não sei se vocês se lembram das lives passadas, eu estava amarelo, laranja, não sei, parecia uma cenoura. E eu estava um pouco incomodado com isso. Então, eu quero mostrar para vocês uma comparação da qualidade dessa live para a live passada. E olha só quem apareceu. O Igor, modelador oficial do YouTube, sempre presente aqui. Ô Igor, estou começando a desconfiar que você também é um bot, cara. Na boa, confessa aí. Então, olha só. Eu vou mostrar para vocês a qualidade da live passada. Embaixo, sim, a plantinha é... A plantinha é de plástico. Vocês podem ver que ela está até mais verde agora. E a gente precisa arranjar um nome para ela, tá? Ela não tem nome. A planta passada, grandona, era uma planta de verdade. Ela se chamava Fernanda. E essa daqui não tem nome. A gente precisa arranjar um nomezinho para ela. Tá bom? Então, olha lá, Sérgio. De fato, ele falou, de fato, a qualidade aumenta muito. Agora eu vou colocar aqui, galera, sente só. Eu vou colocar aqui no lado. Eu vou ser movido para esse lado aqui. Eu vou colocar aqui a versão antiga da live anterior. Eu peguei o arquivo que salvou no computador e eu vou colocar do lado. Sente só. 3, 2, 1. Olha que bizarro. Eu vou até imitar o movimento. Que eu comecei tudo sériozão, né? No clickbait. Olha a diferença. Que bizarro. Está muito melhor. Olha que louco. Eu vou colocar a live passada em tela cheia. Agora eu vou colocar ela ao vivo. Olha o vídeo agora. Muito bom. E aí, turma? A gente conseguiu... Passou de férias com o Trump, o Otávio falou. Não, passei. Podemos completar esse primeiro nome? Quem quer o nome da plantinha de laranjinha? Plant.js. Fernandinha. Seria o... Seria a Fernanda minificada, né? Não faz sentido, né? O Sérgio falou que parece que eu apliquei o filtro de fato. Então, o que eu estava fazendo antes? Eu estava fazendo a correção dentro da câmera. Porque assim, tem quatro pontos que a imagem é modificada. Eu começava com uma correção de cor na câmera. Depois eu passava para o OBS. E aí, assim... Na câmera já mudava a cor. Daí no OBS mudava a cor. E aí... Não, desculpa. A câmera tem uma cor. Daí eu mudava a cor da câmera. Aí entrava no OBS com uma cor e saía no YouTube outra cor. É tipo... Eu estava ficando maluco. Eu tentei tirar pelo menos a correção da cor da câmera. E coloquei dentro do OBS. Que é do software que eu uso. E... Meu, está muito melhor. Que legal que vocês gostaram. Só para quem entrou agora a comparação com a live passada. Olha que louco. Olha lá. Tem um cara de mal ali. Que bom que vocês gostaram. Show! Bom, turma, voltando para os nossos objetivos. Então, não parecer uma cenoura de tão laranja na live. Vamos marcar esse item com preenchido, vai. Vamos botar esse aqui, ó. Eu estou super satisfeito com a qualidade. Tem algumas coisinhas que eu quero melhorar ainda. Em questão do som. Se eu falo um som muito alto, vai ficar muito alto para vocês. E aí tem que colocar coisas tipo um compressor, que se chama. E... E aí isso melhora quando der um berro aqui. Se alguém me pegar de surpresa em um superchat, não vai explodir a cabeça de vocês. O Sopod1 perguntou... O barulho da ventoinha continua, sim. E isso também é uma das coisas que eu quero consertar. É... Eu tenho que estudar sobre Noise Reduction dentro do OBS. E vamos ver o que vai dar. Eu duvido que ele vai conseguir fazer um Noise Reduction que não vai estraçalhar. Porque assim, um Noise Reduction bom, ele precisa analisar muito bem o padrão do noise. E esse padrão pode ficar alterando durante a conversa, durante a posição, o que seja. João, obrigado. Ele estava elogiando a qualidade. E o Felipe perguntou qual celular eu uso. Eu uso um iPhone, um iPhone 7, se eu não me engano. A câmera que eu uso o Felipe é uma Blackmagic... O nome dessa câmera é bizarro. É Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K. É bizarro. Fernandita Cenoura é o nome para a planta. Ah, o Zil falou, coloca Chloe de Clorofila. É engraçado, legal. Chloe é um nome muito bonito, por sinal. Eu gosto bastante. O Archal está perguntando... Está pedindo para eu jogar Detroit, Become Human. Não sei se vai ter gameplay nesse canal. Vocês acham que tem espaço? Atila está perguntando qual marca de roupa. Essa daqui... Essa daqui é uma roupa da Hering. É da Hering, se eu não me engano. Ela é bem simples, meu, eu adoro ela. Vocês podem perceber que eu sempre uso a mesma roupa, né? Eu gosto de usar roupa escura, assim. E... Que legal. O Victor falou, o nome da plantinha coloca Seraphina. Depois a gente tem que fazer uma enquete para o nome dela. O Samuel perguntou se eu jogo algum jogo. Sim, eu jogo jogos da Nintendo, né? Até porque é a única empresa que faz jogos, né? Pega essa polêmica aí. Brincadeiras à parte, eu sou fanzaço da Nintendo. Só pelo fato de eu ter sido criado com consoles da Nintendo. Joguei muito Mega Drive também. Não peguei a época do Playstation, porque eu jogava Nintendo 64. Mas aí o Playstation arrebentou. O mercado levou tudo. E... Daí eu fiquei um bom tempo sem jogar. E aí eu voltei a jogar com o Wii. E... E... Então... Dani dizendo, estou louco para jogar Minecraft. Mas sabe qual que é o problema? Eu tenho medo de jogar Minecraft, porque eu fico muito viciado nesses jogos. Tem, tipo... Zelda é o que... Assim, eu sou uma pessoa perdida dentro do Zelda. É... Eu sou viciado. E aí... Não entendo essas pessoas, não entendo essas pessoas. Total. E aí tem um tipo de jogo que eu gosto. É tipo Minecraft, que você fica fazendo as crafting, fica misturando ingredientes, vai construindo suas próprias coisinhas. Também sou muito viciado. E eu acho que o jogo... O estilo de jogo que eu sou mais viciado no mundo é Tower Defense. Meu Deus, eu não posso... Não me coloque para jogar Tower Defense, que não vai ter mais live, não vai ter mais vídeo, não vai ter mais nada. Assim, eu realmente... Eu me perco, assim. Aí, o Dante. Superchat. Dante mandou um dólar e trinta e dois centavos. Felipe, toma cuidado com esse bot que fala os donations da Live. Talvez ele seja uma equesta se preparando para dominar o seu computador XD. E se você for um bot? Que gera uma confusão aí. E aí agora ninguém sabe se você é humano ou você é um bot. E agora fica super confuso. Eu não sei mais, estou perdido. E... Plant vs. Zombies, sim. É tipo, o Plant vs. Homem é um Tower Defense linear. Tem desse tipo e tem também que é de caminho, assim. Meu Deus. Aí não aguenta. Não aguenta. É... O Uso Games fala, qual editor de texto você gosta de utilizar? Eu gosto de utilizar muito o Vim. Não pelo Vim, de fato, mas pelos key bindings do Vim. Tipo, como você usa, como você navega no código só usando o teclado, sem precisar ficar scrollando com o mouse. Eu gosto bastante. Mas estou bem afim, como eu já falei em outras lives, de voltar... De voltar não. De usar o Visual Studio Code. Blooms é massa pra caramba. Nossa, eu joguei muito Blooms. Pega esse print aí. A música de The Sims. Adoro essas músicas. E... Sim, o João, eu uso bastante extensão para o Vim. O Vim, quando se instala, ele vem um horror, né? Um show de horrores e dá muito medo, mas aí quando você começa a configurar o Vim do seu jeito, parece que aquilo lá vira a sua cria, sabe? E aí eu tenho todo o meu .files... Todos os meus .files, na verdade, no meu GitHub. Está tudo lá. Está disponível. E lá tem, inclusive, a configuração do Vim. Tem um script que eu uso para quando eu formato computador, eu rodo aquele script, ele instala tudo que precisa instalar, sem comando nenhum, porque tipo, eu uso aquele .brew e o .brew tem um negócio chamado .cask, que antes era um plugin do .brew e agora vem tudo junto. E aí, o que o .brew.cask faz? Sabe quando você precisa instalar um programa que precisa da next, 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 next e até instalar? O .brew.cask, você fala, instala, sei lá, o Slack e ele vai lá e instala. Não precisa aceitar termo de nada, de clicar next em nada, ele só instala. Tipo, é um instalador por linha de comando, eu adoro. E aí, eu fiz um scriptzinho .brew e só instala todas as coisas que eu uso. O fpcode falou, chama a planta de Groot, que massa! Perguntaram qual que é a melhor linguagem para a inteligência artificial, eu não consegui pegar o nome porque o chat passou muito rápido. Bom, acredito que hoje é a mais popular ou que está mais quente ou que vai ter talvez mais recurso, não necessariamente é a melhor, mas se esses itens, se esses critérios entram como o melhor, eu diria com facilidade, que é o Python, inclusive quero fazer uma playlist de Python aqui. Que massa! O Douglas perguntou se rola fazer um vídeo sobre o uso do Vim. Sim, com certeza vale, com certeza vale. Até para as pessoas que não querem utilizar o Vim, acho que assistir um vídeo mostrando como é que se configura o Vim é legal. Se eu não me engano, o Diolinux, vocês conhecem o canal do Diolinux? Se vocês não conhecem, digita no YouTube Diolinux, o cara é fantástico, um canal mais voltado para coisas Linux. E, se eu não me engano, ele tem um vídeo de Vim lá. Não assisti, não posso dizer se é legal ou não, mas como o cara é fantástico, só faz material legal, vale a pena dar uma conferida. Então, Diolinux é um cara fantástico. E aí o Wallace perguntou qual a melhor linguagem para iniciante. Então, essa seja aquela pergunta que eu falo que depende do contexto. Gabriel mandou 2 dólares e 23 centavos. Tem whisky energético e TBM tem JavaScript. O quê? Eu não entendi nada, o quê? Então, você tem whisky energético e também TBM JavaScript? É, de fato, JavaScript nessa mistura aqui é o mais pesado, toma cuidado. Henrique, qual a linguagem que... Pergunta, o Henrique perguntou qual a linguagem que você tem mais convivência? Com certeza hoje é JavaScript, antes era PHP e... Hoje, meu, com certeza é JavaScript e eu estou, assim, super louco para fazer a semana, fazer a cobertura da semana da OmniStack, porque eu quero pegar uma parte que eu não sei ainda, que é... React. Wallace Vieira da Silva mandou 53 centavos. VC programa em que linguagem? É... Respondendo junto a essa pergunta, JavaScript, e aí tem uma parte que eu quero aprender que é React e React Native, que eu quero fazer algumas coisas que eu quero trazer para o canal, então desse conhecimento... Por isso que eu estou tão empolgado com essa semana, porque eu quero adquirir conhecimento com um dos caras mais feras que tem, porque eu quero fazer novas playlists, a gente programando junto, tipo a do robô, tipo a do fogo do Doom, então eu estou com algumas ideias que eu quero executar. E aí eu quero pegar esse conhecimento para... para... para fazer vídeos programando junto, então, putz, vai ser muito legal. E aí, ó... O Juca já está perguntando, testa o Quick Jaw, total. Então vamos lá, turma, vamos voltar para os objetivos? Então aqui, ó... A gente já não parece mais uma cenoura de tão laranja na live, quem entrou agora fica aqui do lado, ó... Aqui do lado a comparação com a live passada, olha que loucura que era... De fato, era uma laranja... Hum... Não somente a resolução está maior... Desculpa, não somente a cor está melhor, mas a resolução está maior, tá? Quem tem uma conexão melhor acaba... Acaba conseguindo acessar acho que em 1440p. Tem que até ver se o negócio está aguentando tudo, tá? Mas está bem legal. Próximo vídeo de conteúdo no canal, queria dar um spoiler para vocês. Essa semana vai sair mais um vídeo editado, né? Então, como vocês sabem, eu alternei a ordem dos fatores, agora a gente começa a semana com essa live aqui para a gente se divertir, e depois eu saio correndo, gravando, criando roteiro e editando os vídeos produzidos. E... E aí o próximo vídeo vai ser de um canal chamado... Universo Programado... Esqueci até, deixa eu pegar aqui... Arthur Freitas mandou um dólar e 32 centavos. Já viu o projeto no Gifab do Google Vision e é com webcam. Qual linguagem você acha que tem o melhor plano de carreira hoje em dia? Versus Code é ótimo. Faldinei F Lima mandou 2 dólares e 64 centavos. Compartilha esse seu código startup do VIN. Fabiano Moura mandou 26 centavos. Que massa, turma! Matheus Coveiro mandou 53 centavos. Compra um cookie para Mickey. Fechado, fechadíssimo. Então, vamos na ordem aqui. Eu estou... Hanik Bar mandou 53 centavos. Uma série de inteligência artificial para o KK. Vai ter. Vai ter em Python. E aí, seguindo a ordem dos coisas aqui... Você já viu o projeto no GitHub sobre o Google Vision e AI com webcam? Qual linguagem você acha que tem o melhor plano de carreira para hoje? Fabiano Moura mandou 26 centavos. Obrigado. Então, vamos lá. Eu não vi o Google Vision e AI com webcam, mas uma das coisas que eu quero mostrar, então, está aqui no objetivo de visitar o Google Video AI. Se for a mesma coisa, a gente está falando disso daqui, ó... Quer ver, ó... A gente está falando... Deixa eu botar a minha tela aqui, ó... A gente está falando do Video AI, será que é a mesma coisa? E eu queria mostrar rapidamente para vocês, porque em umas duas livestreams atrás, eu falei que não dava para usar o Vision AI para vídeo, e alguém tinha até mandado um superchat falando que tinha um repositório mostrando que dava. Eu não sei se era exatamente sobre o Vision AI ou não, mas aí o queridão... Como é o nome do queridão aqui? O Rogério Alencar Filho mandou isso. O canal do Cris mandou 2 dólares e 64 centavos. Oi, tenho 19 anos e quero ir embora para Nova Zelândia. Me disseram que lá o mercado de tecnologia da informação ainda está emergente. Qual seria a melhor forma de se destacar e conseguir uma oportunidade? Tá bom, vamos chegar lá. Pedro Romero mandou 53 centavos. Teste. Caca. Gabriel mandou 2 dólares e 23 centavos. Compara uma foto sua e do Diego com o AI da Google. Diego Lisboa mandou 53 centavos. Rola um voto da Adobe com vídeos também no só voz. Quê? Não entendi nada. Mas eu estou com uma licinha dos superchats e agora eu consigo recuperar, tá? Vamos lá? Everton Batista mandou 29 centavos. Eu acho que... Marcos Paulo mandou 1 dólar e 32 centavos. Ou eu mandei um menor que script, maior que alert, menor que script, maior que pelo superchat para ver se rolava nem apareceu, será que o YouTube tem alguma vulnerabilidade sobre isso? Imagina se tivesse, que engraçado. Um drop tablezinho lá de leve. Carlos mandou 56 centavos. Vamos lá, turma. Deixa eu perguntar em paralelo, quantas pessoas estão ao vivo? Essa janelinha eu não tenho. Canal do Cris mandou 53 centavos. Adoro as boas do seu vídeo. Obrigado. Obrigado. Obrigado, meu querido. Ai, vocês são demais. Sim, ó. Usa o games, falou. Calma, galera. Pô, 779. Caramba, que legal, meu. Eu estava até pensando em uma coisa sobre o horário. Eu estava pensando que... Pô, vocês pediram para ser às 20 horas e tem uma galera das 21 horas, né? Só que eu estava pensando, a galera que só consegue estar disponível às 21 horas não consegue acessar das 20 horas, mas as das 20 horas conseguem às 21 horas. ... 53 centavos. Hashtag Flutterando Sorriso de Boca Aberta. Sorriso de Boca Aberta. A galera da Flutterando está bem em cima do canal. Está bem legal. Eu quero só terminar a semana da Omnistech. ... 53 centavos. Coloca o nome da planta de Princesa Peach. Total, meu. Que massa, eu dou no armário. E aí, eu quero cobrir a semana do Omnistech, que é de React Native, daí em seguida começar a trazer Flutter, porque daí ficam assuntos separados e cada comunidade tem o seu espaço bem delimitado, né? Quem tem interesse em JavaScript tem um espaço delimitado e quem tem Flutter tem um espaço delimitado. E depois a gente vê um jeito de misturar essas duas coisas para ver prós e contras dessas duas áreas. Eu acho que vai ficar mais legal do que sair misturando tudo e não atender ninguém melhor. Estou com a lista de superchat aqui, tá? Fiquem tranquilos. Por causa de seus vídeos, retomei vontade de desenvolver. Meu, isso é muito legal. Meu, sempre que vocês escrevem isso, eu fico fascinado. Então, vamos lá rapidinho aqui, ó. O último superchat que eu não respondi. Ó, o João falou, ó. Coloca para aparecer no vídeo apenas para valores maiores que 5 reais. Que legal, eu não sabia que tinha essa opção. Eu acho que eu vou pesquisar. Acho que talvez para aparecer na tela deviam aparecer todos, mas tem que ver se dá para acostumizar ao ponto de só falar. Alexandre Roth mandou 53 centavos. PC cedilha, PC cedilha, PC cedilha, PC cedilha, PC cedilha, PC cedilha no futuro faz treinamento do Vision. Então, vamos lá, ó. Do super... Márcio Monte mandou 53 centavos. React só em ispa e se tiver branco, legado. Quê? Não, vou chegar lá, vamos lá, vou chegar lá. Ó, superchat aqui do Arthur Freitas. Já viu o projeto no GitHub do Google Vision AI com webcam? Então, acho que foi exatamente esse que me falaram e eu falei que não dava para usar. Não, não vi, se puder mandar um link para dar uma olhada depois, seria legal. Qual linguagem você acha que tem melhor plano de carreira hoje em dia? Então, essa é uma resposta muito difícil. Eu acho que vai muito do interesse da pessoa. O Zé Henrique mandou 53 centavos. Show! Vocês são emotivos. Vai depender muito do perfil da pessoa se ela está no lugar certo, eu diria. Dessa forma, tá? Não adianta você embarcar, por exemplo, no hype do React ou no hype do Flutter, vamos dizer assim, se no fundo, no fundo você queria programar com Vue.js, sabe? Você não vai dar certo. Então, eu primeiro pergunto para a pessoa, e eu não quero dar o zoom do Coach Contica aqui, mas eu pergunto para você o quanto que vocês conhecem, o quanto que você já experimentou, de todas as opções dá para experimentar, para depois ver o mercado e tomar uma decisão. Porque eu acho que a sua penetração no mercado vai depender muito da sua performance naquilo que você escolheu fazer. E é muito triste ver pessoas que não estão na profissão, não estão fazendo aquilo que elas queriam fazer. E aí, não dá certo, não tem futuro para nada. Obrigado! Mas assim, qual linguagem você acha que tem melhor plano de carreira hoje em dia? Eu vou... Obrigado! Eu vou perguntar para vocês que estão no chat, o Arthur perguntou... E aí, vamos fazer um superchat inverso da maluquice aqui. Quais linguagens vocês acham que tem o melhor plano de carreira hoje em dia? Eu queria ver a resposta de vocês. Pode ser só chutar. Chuta uma linguagem só para a gente ver a temperatura do negócio. Eu sei que talvez é uma métrica super estranha, mas só vamos ver a temperatura. Qual é a linguagem que daqui a... sei lá... Daqui a um ano? Daqui a um ano, assim... Vocês falam assim... Eu estou garantido com essa linguagem dentro de um ano. Olha que interessante. Tem... tem... Olha, tem tudo, hein? Tem de tudo. E aí, todas... É engraçado porque todos vocês estão participando com a garantia desse futuro. Vocês sabiam disso? Não existe uma nuvem atrás que regula ou puxa maçanetas para definir o futuro. Então, vocês têm uma responsabilidade muito grande. Vocês estão construindo todas as ferramentas, seja na parte científica, né? Seja na parte de user land... Vocês todos estão participando disso. Então... É muito interessante. Tem... Meu, tem mercado para tudo. Aí, eu vou dar agora a minha opinião pessoal. Já que tem mercado para tudo, a gente também não tem uma mistureba total. Eu vou dar a minha opinião pessoal e não levo em consideração isso para vocês. é o que eu vou postar para mim pessoa física, Felipe Deschamps. Vou continuar postando em JavaScript. Gosto muito... Muito satisfeito. Eu resolvo problemas do back e agora vou aprender a resolver mais problemas do front, porque eu parei no Angular 1. E Python, porque... Turma, eu estava até conversando com o meu irmão Gustavo. Eu estava tentando projetar ao infinito, ao máximo que eu consiga enxergar do que vai acontecer com a tecnologia. E aí, esse podia ser até um assunto separado para uma live. Hanik Baal mandou 53 centavos. Você está interessado no lado Python da força? Então, eu já vou aproveitar para responder essa tua pergunta. Python é uma linguagem que eu quero aprender cada vez mais, porque assim, lá na frente, quando muitas abstrações já tiverem sido construídas com as linguagens que a gente tem hoje, né? Quanto mais low-code as coisas forem, e várias ferramentas já foram construídas, e é óbvio que sempre vai ficar... Vai ter sempre manutenção nelas, mas tem duas áreas que me deixam muito curioso, que é... Vai ter um momento que eu acho que vai ter tanto... Tanta inteligência, tanto modelo de inteligência artificial já criado, que talvez o último... E aí, projetando para o infinito, então saibam que isso aqui é maluquista, mas projetando para o infinito, a minha percepção é que parece que o último emprego que vai existir é o emprego que vai conseguir traduzir uma inteligência bizarra, com dados boçais, para uma inteligência mais limitada que é o nosso cérebro. Porque vai chegar um ponto que não... Para várias coisas já não dá para competir. Love mandou um dólar e 32 centavos. Atualmente, o mercado é java e .net. Estou indo para Portugal dia 11 para trabalhar com Java, mas adoro o Nude e estou usando nos meus projetos pessoais. Legal! Bom, e aí, continuando o raciocínio, eu fico curioso para saber qual é a última profissão que vai existir. E não me importa se isso existe ou não, é só uma projeção para exercitar o cérebro. Me parece que é o transporte de dados de uma coisa super inteligente para uma coisa mais limitada, claro, se assim desconfigurar, que é o ser humano. Dizio Nunes mandou 53 centavos. Felipe, entrevista com a Socrática Pappi para que grafou? Meu... Total, total. E aí, eu acho engraçado porque... Não quero... Vou botar o zoom do... Vou botar o... Não, não precisa do coach quântico, vai. Vai esse zoom mesmo normal. Eu fico muito curioso com isso porque... Eu fico instigado em aprender muito sobre Machine Learning e sobre Data Science. Então, são duas áreas que me chamam muito a atenção. Machine Learning e Data Science. Então, o Machine Learning vai ser responsável por, de fato, ser a inteligência que os modelos que vão interpretar o mundo, que vão enxergar o mundo, seja onde ele for, e Data Science para ter a capacidade de conseguir pegar todas essas... Essa nuvem maciça de dados que o Machine Learning vai produzir e transportar para uma inteligência, novamente, mais limitada que a do ser humano. Então, eu fico super curioso. Só que no meio desse caminho, eu quero ser... Eu quero ter o poder de construir qualquer plataforma que eu quiser. Vamos dar uma acelerada no Superchat, galera? Sente só... Seria legal ter um botão que eu consiga congelar a entrada do Superchat e liberar para... Enfim, depois a gente vai otimizando. Caramba, 841 pessoas! Que bizarro! Então, vamos lá, depois a gente faz um... Vamos depois fazer uma live conversando sobre... Projetando o infinito, de onde a nossa carreira vai chegar, o que vai sobrar, quais são as coisas no meio do caminho... Vocês devem ter opiniões muito legais. Então, Arturo, é isso aí. Hennick.br, uma série de inteligência artificial. Vai ter, vai ter com o pessoal da Lura. Matheus Craveiro! Trabalhei com esse cara, um cara fantástico. Compraram um cookie para mim, porque eu tinha visto o Superchat, mas não tinha visto que é você. Matheus Craveiro, um cara fenomenal. Um cara fantástico. Fabiano Mouro, obrigado. Caral do Cris. Pabllo Eduardo mandou 1 dólar e 32 centavos. Eu trabalho com o Bill e vejo que realmente o futuro é de quem sabe organizar e interpretar esse volume gigante de dados. Então, isso, 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 isso. É exatamente isso. Alexandre Gomes mandou 53 centavos. A novinha não me quer, sou porque eu não sei Java. A novinha? Que? Arthur A mandou 2 dólares e 64 centavos. Obrigado, Arthur. O canal do Cris perguntou assim... Tenho 19 anos e quero ir morar na Nova Zelândia. William Lucano mandou 53 centavos. Kotlin Beck numa FinTech Unicorn Alemã daqui 2 meses. Esse ali, o Arthur está muito estranho. Marcelo, parabéns direto da Itália. Marcelo, que horas são aí? Então, vamos lá. O canal do Cris... Ele mandou o Superchat aqui. Me disseram que lá o mercado de tecnologia da informação ainda está emergente. Qual seria a melhor forma de se destacar e conseguir uma oportunidade? Sim, o mercado de lá está emergente. Teve um amigo meu que estava estudando ir para lá, daí nessa época eu estudei junto com ele sobre esse assunto, que ele estava muito empolgado e não parava de falar nisso. Aí eu fiquei mega curioso e... Ele acabou não indo para lá, mas sim, o mercado lá está pegando fogo, assim como acho que em vários países. E aí, uma dica... Assim, a melhor forma de se destacar nessas horas, que vai ter diferença de linguagem, inclusive... Meu, eu gosto de apostar muito em portfólio. E isso é muito comum na área de design. E é engraçado porque na área de programação começou com uma coisa estranha, esse... Ah, não precisa de GitHub. É óbvio que não precisa de GitHub. Mas existe... Se você tem um GitHub com um portfólio legal, o que está lá é uma comunicação global, é código, as pessoas podem analisar. E aí... Bruno Macabeuza, esse apelido é secreto. Renata, apaga o comentário do Bruno Macabeuza. E aí... 2 dólares e 64 centavos. Toma uma cerveja aí, deixe rampes. Vamos de JavaScript e Python, mas TB, gosto do velho Assembly e C mais Master Sharp. Ah, que massa! Total, total. Meu, novamente eu sou apaixonado... Eu sou apaixonado por pixel art, e meu sonho é criar uma Andy que faça gráficos em pixel art em C, mas por enquanto vai ser JavaScript e Python. E aí, o portfólio em código é uma coisa universal, porque o código é uma coisa extremamente universal. Então, ter um portfólio, meu, vai transportar muita informação sobre a sua experiência. E existe uma grande diferença aí, turma, conto e conto. Existe uma grande diferença entre vocês chegar em uma entrevista e falar assim, não, eu prometo que eu sei tal negócio, versus chegar em uma entrevista com a prova de que você sabe tal negócio. Então assim... Meu, se você estiver concorrendo com uma pessoa que fala um monte e não tem nada para se provar, versus uma pessoa introvertida que não fala nada, mas ser um portfólio que é a prova... Turma, eu já contratei muita gente, e dá muita segurança ver um negócio aplicado. Não que você vai descartar 100% de uma pessoa, ah, tem GitHub então... Não, nem a pau, nem a pau. Eu já contratei muita gente que não tinha GitHub. Mas assim... Meu, é muito legal. O Pedro mandou o superchat do teste KKKKK, ficou meia hora falando KKK. Aí o Gabriel falou... Compara uma foto sua e do Diego com o AI da Google. Sim, eu estava com a ideia de... E eu não sei se tem mais espaço para um vídeo, mas eu não pude spoiler para vocês. De fazer um vídeo em que eu coloco uma foto minha, do Diego e do Michel Teló, e aí eu treino esse modelo, e aí dali para frente ele tem que adivinhar quem é. Se sou eu, se é o Michel Teló ou se é o Diego. Com certeza não vai acertar. Vamos lá. O Diego Lisboa mandou um superchat também. Mandou 5 dólares e 31 centavos. Fala, Felipe. Vale a pena investir na carreira de programador aos 35 anos. O mercado absorve abraços de Toronto. Ah, que legal, Toronto. Vou chegar lá. Estou lendo o superchat na hora, Felipe. ... Cris mandou 1 dólar e 32 centavos. Um amigo meu desistiu da vida, de porque ele estava começando a ir para o lado cracker da vida. Daí ele tem pânico de computador e quase foi preso. Eita! Poder e fogo, hein? Se eu entendi o lado cracker... Desculpe, eu não sei se é isso que você queria dizer, mas para todo mundo estar na mesma página. Tem um lado hacker e tem um lado cracker. E aí dentro do lado hacker tem duas categorias. Alexandre Gomes mandou 53 centavos. Novinha não me quer só porque eu sei Java Java Ava. Aí dentro da categoria hacker tem duas categorias, se eu não me engano, que é o Red Team e o Blue Team. E são dois times muito legais, né? Que é um time que tenta atacar as soluções para tentar invadir, e o Blue Team, que é o time que tenta defender as soluções. Aí o cracker, se eu não me engano, faz qualquer coisa para poder roubar dados ou fazer coisas ilegais, não sei, isso é exatamente isso que você queria dizer. Sim, tem a terminologia, né? White Hat e Black Hat. Aí tem essas duas grandes categorias que são White Hats e tem a outra categoria que é o Black Hat. E é engraçado que a área de segurança, a galera... Meu, assim... Nos últimos tempos, até por acabar virando CTO do Pagar.me, estudei muito sobre segurança, trabalhei com pessoas fantásticas na área de segurança. E, galera, é uma área assim... Porreta, tá? Porreta. Obrigado, Emanuel. Assim, porreta mesmo, tá? O negócio é sério, assim... Tipo, muito bom mesmo. Bruno Batista mandou 53 centavos. Gostaria de ver mais conteúdo voltado para jogos. Show! Tem então... A galera está perguntando sobre a linguagem Lua. O Bruno Perilho mandou 53 centavos. O que você sabe sobre a Golang? Ela tem futuro? Então, turma... A partir de agora, vamos lá. A partir de agora, parem com o superchat. Eu vou... Parem com o superchat. Por favor, a gente precisa entrar nas pautas. É... Eu só vou responder os últimos superchats se a gente entra lá. Fechado? Então, vamos lá. É... Então, dos últimos superchats que eu tenho aqui, ó... Eu tenho... Daí, o do Diego Lisboa, né? Rola um Voco da Adobe com os vídeos também e não só voz. Puta, eu não consegui entender nada, Diego. Mas tudo bem, vamos lá. Marcos Paulo... Oh, eu mandei um script alert pelo superchat para ver se rolava. Nem apareceu... Então, a gente viu que não tinha injection mesmo. Canal do Cris mandou 1 dólar e 32 centavos. Ele criou um programa para burlar a Receita Federal aqui no estado onde eu moro. Não, não... Não manda superchat disso. Não! Gustavo Silveiro mandou 1 dólar e 32 centavos. 5 reais, falou Felipe. Sou eu, Gustavo. Falei que estou criando um Ripple no JIT pra você. Quem quiser me ajudar a criar um Jarvis forte abraço. Um Jarvis. Manda o link do repositório para a galera acessar. Fica tranquilo. Aí, a Renata... Se o mod automático do YouTube pegar, a Renata dá uma destravadinha lá. A Renata está aqui como moderadora, inclusive. Então, vamos lá. Ah... Onde estamos? Aí, teve o último do Marcelo e depois teve o do Everton, do Carlos, do canal do Cris. Agradecendo as coisas do canal. Aí, pulou aqui o meu superchat. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê, cadê, cadê? Aí, o BeWolf falou do Flutterando. Legal. A gente já conversou sobre isso. O Everton falou... Coloca o nome da plantinha. Turma, a gente precisa de um nome para a plantinha, tá? Princesa Peach. E aí, o Drauzio falou... Por causa dos seus vídeos, eu retornei a voltar a desenvolver. Muito legal. O Márcio perguntou... React só em single page application. E se tiver banco legado? Tanto faz, né Márcio? Minho Vulcano mandou 53 centavos. Canal do Cris, manda de parar... Ele escreveu, já vai aparecer. Parem de mandar superchat, precisa entrar nas propriedades. Canal do Cris mandou 53 centavos. Parem de mandar superchat. Renata, bane o superchat. Bane o superchat. Olha lá. Então, vamos lá. A pergunta do Márcio falou... React só em single page application, se tiver banco legado? Na verdade, a camada de apresentação não deveria conhecer o banco de dados, né? É uma camada muito longe. Então, tem que tomar cuidado para ver como está a arquitetura do seu software. Se for, por exemplo, lá em React, lá na camada do front... Minho Vulcano mandou 53 centavos. O que é superchat que é para parar? É para parar? E aí, se tiver lá na camada do front-end, não interessa se o seu back-end está uma loucura, se o seu back-end não tem interface pública ou se ele tem uma interface ruim e aí você não quer manchar o seu front-end. Tem uma estratégia muito legal que se chama camada anticorrupção. e não estou falando de política, nesse espaço a gente não fala de política, fechado? De verdade, tá? Esse assunto está saturado, a gente fala de programação e da gente com um programador. É uma camada de anticorrupção é o seguinte, você aceita que você não quer manchar o seu front-end, correto? E aí você coloca uma nova API que faz o transporte das informações entre o que é o ideal da sua interface, da sua estrutura de dados versus a tradução para uma interface ruim, antiga ou sem interface. Então, coloca uma camada de anticorrupção se for necessário, é um investimento, mas toque pau. Eu deveria ter anotado qual foi o último superchat que eu falei que não ia mais ler superchat, tá? Felipe Leal mandou 13 dólares e 22 centavos. Sou seu fã, depois dos seus vídeos eu voltei a ter aquela paixão por programar. Valeu xará! Turma... Gabriel Custódio Oliveira mandou 1 dólar e 32 centavos. Olha, cadê a música? E você não consegue deixar esse fundo verde e usar? Chora aqui... Turma... Carlos Henrique mandou 53 centavos... Turma, é sério? ...m contador a usar tecnologia em uma profissão? Turma, para de mandar superchat. Eu vou ler os últimos aqui, não vou ler o que eu acho, que eu tenho que ler e a gente vai entrar nas pautas, fechado? Pelo amor de Deus, parem de mandar superchat. Vamos se divertir, vamos lá, vou voltar para o chat, hein? Então, foi do Márcio, do Alexandro... Por que vocês colocam PC, 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 PC? Eu não entendo que vocês fazem esse negócio aqui. No futuro, faz treinamento do Vision. Quero fazer. Ele tem aquela ideia de fazer um modelo de se o Vision consegue identificar se sou eu, se é o Diego da Rocketseat ou se é o Michel Teló. Carlos Henrique, você me motiva, man. Vocês também me motivam, vocês não sabem como vocês me motivam. Todos os comentários são sensacionais. É... Alexandre Gomes... Deu seu... Pablo Eduardo... Baby Baby do Biro Lady. A Nick perguntou, você está interessado do lado do Python da Força? Sim, total, total, total. Ó, vamos fazer o seguinte, ó... Já deu mais que meia hora de live, tá? A gente só fez besteira aqui. Agora eu vou ler o nome de todas as pessoas que deram o Superchat numa paulada, e aí eu não vou ler mais Superchats, tá bom? Ó... Tarcísio Nunes, Alexandre Gomes, Pablo Eduardo, William Ocano, Arthur A. Pedro Kenichi Lorand, Canal do Cris de novo, Alexandre Gomes, Bruno Batista, Emanuel Douglas, Adriano, Gustavo Pulou... Ah, escroto, esse escroto, Rafi. Eu vou te contar. Então, eu vou lá. Alexandre Gomes, Bruno Batista, Emanuel Douglas, Adriano, Gustavo, Canal do Cris, William, Canal do Cris, William, Canal do Cris, Felipe Leal, massa! Carlos Henrique, Gabriel, Canal do Cris de novo, Daniel R, Matheus e Rony. Acabou no Rony. Acabou. Acabou, acabou. Turma, cadê a música? Acabou o Superchat. Vou... Vou... Igor, moderador aí. Tampa o ouvido que eu vou falar para o meu avô. Vou cagar agora para o Superchat, vamos lá. Então, olha só. Deixa eu mostrar para vocês os objetivos que a gente tem hoje, tá? Então, o próximo vídeo de conteúdo do canal, quero falar dos vídeos de um canal muito especial, que é o Universo Programado, também sobre inteligência artificial, que aprende a correr, que aprende a pular, que aprende a dirigir. Quero produzir esse vídeo essa semana e soltar essa semana, porque vai ficar sensacional, tá? Então, vocês vão gostar muito desse vídeo. Eu vou pegar os três melhores vídeos. Não, não. Mutei, mutei. Mutei, pronto. Pelo menos está mutado. Eu vou pegar os melhores vídeos do canal dele, vou dar uma comprimida em um vídeo só e vou mostrar para vocês. Vocês vão gostar muito, tenho certeza absoluta. Vai ser mais um daqueles vídeos, tipo... Hum, que delicinha de consumir e vai ter zero propaganda dentro, como a gente já combinou, né? A gente vai fazer vídeos de conteúdo que você vai assistir de peito aberto, que vai poder consumir todas as palavras daquele vídeo e vai ter... Nossa, cara, não para. E vai ter vídeo de propaganda específico sobre propaganda, vai ser 100% de propaganda e vai estar claro que é propaganda e se você tiver interesse em consumir aqueles vídeos de propaganda, consome, é super bem-vindo, ninguém se mistura. Vamos lá. Aí, tem o testar o Google AI. Sugestão do queridão Rogério Alencar Filho. Então, Google Video AI. Deixa eu mostrar para vocês aqui. O Google Video AI... Cadê? Não, esse aqui. Mostrei o Color Correction passado, vocês estavam vendo antes, né? Então, vamos lá. O Google Video AI é uma solução que faz a interpretação do vídeo mais ou menos quase que em tempo real. Então, ele tem uma janelinha aqui para testar. e ele vai analisando o vídeo e vai mostrando o que ele está encontrando naquele vídeo. E é assim... Não tenha mais dúvidas, turma. Sério mesmo, assim... Não tem mais dúvidas que o YouTube ele entra no seu vídeo e entende os, sei lá, principais objetos ou até os principais interesses deles, caso eles tenham um modelo customizado para eles, de... de... dentro dos vídeos do YouTube, assim. Os caras estão arrebentando, tá? Então, olha só o que vai acontecer quando eu clicar. É óbvio, né, que ele está desconfiadaço, né? Ai, meu Deus, será que vai pegar de primeira? Eu não sei, hein? Vocês lembram que ele é o taradão do... Ele é o taradão do semáforo, né? Será que ele vai pedir semáforo de novo? Ele realmente acredita que eu não sou humano. Mas, pelo menos, aqui está super fácil, ó. O hidrante está... Não tem um quadradinho que é só um pixel para o hidrante que me dá nervoso. Ah, não, fala sério. Crosswalks. Ai, 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 agora. Deu um pedaço de ônibus. Vai, tem aqui, né? Vai. Dá, e assim, ó... Primeiro que tem um layout pouco, tá? Olha só, ele abre uma lista. Assim, galera do Google, se alguém tiver que se sinta, assim, tipo, pelo amor de Deus. E não é porque é responsível, tá? Porque eu estava testando antes. Então, o que ele dá? Abre uma lista de... Você pode pegar um link do... do Cloud Storage deles, que vai para analisar um vídeo seu, ou ele dá alguns... Alguns vídeos... E é muito bugado essa página, vocês não têm noção. Ou ele pega alguns vídeos que eles já fizeram upload, que também estão hospedados lá no Google. Então, por exemplo, pega esse aqui, Bikes and Dinosaurs. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Então, tipo assim, tem um vídeo do lado aqui. Se eu der mais zoom, ele faz o contrário. Não. Bom, tudo bem. Então, olha só o que acontece. Tem esse vídeo aqui do lado e aí ele está... Ele está analisando o vídeo. E aí, aqui do lado, deixa eu só... Ele pode demorar um pouquinho para analisar. E aí, aqui do lado, ele coloca uma timeline do que ele está entendendo do vídeo. E aí, no Labels, é muito do que a gente já viu antes. De fato, ele traz tudo o que ele achou e o peso de cada coisa aqui do lado. Então, olha só. Olha que legal. Vamos colocar o vídeo... Deixa eu botar em Shots aqui. Vamos colocar do começo. E olha só. Deixa eu dar uma pausa aqui, ó. Dessa cena aqui, ele achou Bicycle, Vehicle, Bicycle Frame. Bicycle Frame será que é o negócio de colocar Bicycle Sports, tá? Vamos continuar dar para aí. E olha, o robô olhando como se um ser humano estivesse olhando e tentando ler as coisas. Vehicle, ele bugou, total. E lá no fundo, vocês entendem o que é aquilo lá? Olha só. Pelo menos ele já entendeu. Olha aqui, ó. É um dinossauro. Vehicle, ele bugou. 3, 3, beleza. 3 é 3, né? 3, 3, buguei. Mas é muito engraçado isso, porque daqui a pouco você pode não ter mais definição suficiente no seu olho para começar a perceber as coisas que tem lá dentro. Então, por exemplo, pega até dessa telinha pequenininha, assim. Daqui a pouco, a resolução está tão grande que ele, sim, vai conseguir entrar nessa janela, deixa eu dar um uso para vocês, ele vai conseguir entrar nessa janela e entender que lá tem um negocinho, tem um, sei lá, uma caneca e ele vai destacar, ó. Tem uma caneca nessa foto, está um pouco longe e tal. Então, assim, essa é uma das coisas que me assusta. Agora, a galera do futuro... Não sei o que vocês estão falando. A galera do futuro vai rir da nossa cara. Assim, a galera do futuro vai rir louco, tá? E... O que vocês estão escrevendo? Eu não estou mais vendo Superchat. Espero que vocês não tenham colocado besteira no Superchat. A galera do futuro vai rir da nossa cara, tá? Porque dá para conseguir passar muito o ser humano. E geralmente porque a gente só consegue prestar atenção em uma coisa, tá? E aí, imagina um robô que ele consegue prestar atenção em todos os pixels da tela. É um absurdo, assim. Ferrou, assim. Sério, nível sério. E aí, ele fala que tem um dinossauro aqui e tal, blá blá blá, tudo legal. Vamos ver um pouquinho mais para frente ali quando ele passar para esse quadradinho aqui. Vamos ver o que acontece. Vamos lá, vamos lá. Será que ele vai mostrar alguma outra coisa? Bom, o dinossauro é uma árvore, continua legal. E imagina, daqui a pouco ele vai ter modelagem para tudo, tá? Vamos testar algum videozinho aqui. Bikes and dinosaurs, dinosaurs, Google Work, Style Detection. Gabriel, eu estava tentando os meus Superchats, mas não parou. Vamos, vamos, eu vou estudar um pouquinho mais para ver como é que as pessoas lidam com isso. Mas sou super agradecido, ajuda muito os Superchats, não tem noção de verdade, tá? e para ver como consegue lidar melhor com isso. Então, deixa ele analisando esse vídeo aqui. Quando ele terminar de analisar, eu volto a tela para vocês. Enquanto isso, a gente vai lendo o chat aqui. 828 online? Caramba, hein, galera? Que demais! De fato, esse horário está muito legal. Espero que dê tempo para as pessoas das 9 horas chegarem, né? Uso games, 400 pessoas e mais 400 likes. Ô galera, vamos dar like aí para o YouTube entender que essa live aqui está massa. Clica ali no like, na live também faz muita diferença dar like. Show! Então, ele acabou de analisar, sente só. Eu não posso falar o nome do moda, vou bem separado. Moda, foca, falou que isso parece um vídeo gravado. Muito obrigado, a gente está colocando bastante esforço aqui e o retorno de vocês faz toda a diferença. Então, vamos... Ah, não! Cliquei de novo no negócio errado. Olha só, esse vídeo maluco aqui, ó. Os caras colocam muito estranho para ver. Mas olha que interessante. Olha o que é que ele está ficando. Casa. Espera aí, volta um pouquinho. Foi rápido demais. Olha que interessante. Área residencial. E de fato, é uma super área residencial, pelo menos americana. Vai depender da moda e ideagem deles, mas, meu, a margem de confiança que de 91%, que tem um house building aqui é fenômeno. Olha só, sign, road. Então, tem sign, tem road. Seria legal se ele... Olha o tarado do traffic sign aqui. Seria legal se ele pegasse balãozinho, carro... Ih, vai pegar tudo, turma. Vai pegar até o bichinho que estava na gama, tenho certeza. Mais um sign. Ah, não. Desculpa, aqui não pegou nada. Então, vocês podem ver que é um vídeo bastante complicado. Então, ele tem várias interações que ele está pegando e... Putz, dá para assim. Olha, tem cachorro. Volta! Volta o catioro. Aqui, ó. Pegou animal dog pet aqui, cortou porque eu estou super zoom aqui, mas pegou catioro e tal. Itimalia, daqui a pouco. Deu superchat da hora que você multou? Não, não vou ler mais superchat. Turma, maravilhoso, tá? Realmente maravilhoso. Então, a gente já preencheu esse objetivo aqui e agora a gente vai para o filé mignon do vídeo. Esse eu... Deixa eu marcar. Aê! Muito obrigado pela sugestão que vocês dão. Vocês são demais. Turma, coloca o dedo no like. Vamos lá. Então... Ah, que legal, Vitória. Ela falou meu vocabulário no inglês está aumentando por conta disso. Então, eu não sei se vocês perceberam num vídeo que eu coloquei do Google AI que eu... De todas as palavras em inglês eu não falei nenhuma palavra em português. De todas as palavras em inglês eu coloquei a tradução para a galera que está... Que não sabe inglês entender por completo e para a galera que já sabe inglês mas quer pegar mais vocabulário vai ajudando também. O que vocês acharam disso? Vamos se ajudar. O objetivo desse canal é todo mundo evoluir aqui. Então... Jessica, seja muito bem-vinda. Bruno, teste recebido com sucesso. Então, vamos lá. Agora... Agora a gente vai testar esse objetivo aqui, ó. Quick... Google Quick Draw. Deixa eu botar na tela aqui para vocês entenderem o que é esse Quick Draw aqui. Então, o Quick Draw é uma ferramenta que usa a rede neural para conseguir entender o que as pessoas estão desenhando. É... Doodling. Doodling é esse tipo de desenho aqui, ó. É tipo um... É um rabiscozinho. E aí, vocês vão ver minhas altas capacidades de conseguir desenhar doodles. Doodles. E aí... Tem aqui explicando exatamente como é que eles fazem que é um experimento do Google e tal. E aí... Eles usam Machine Learning. Machine Learning é uma palavra muito usada, mas é... É rede neural. Tenta adivinhar o que você está desenhando. E aí, fala... Obviamente, nem sempre funciona, mas quanto mais você joga, mais ele vai entender como é que isso funciona. E aí, o legal que eu estava estudando sobre esse Quick Draw aqui é que eles estavam começando até a prestar atenção na ordem que a pessoa desenha. E isso é muito importante para interpretar a letra escrita. Então, dependendo de certo tipo de palavra, que às vezes as palavras são próximas, mas a pessoa levemente escreve de outra forma, eles estão conseguindo a modelagem, estão conseguindo aprender isso para tentar chutar melhor o que está escrito. E lembra que a gente como ser humano, a gente não consegue ler... Ou melhor, a gente consegue ler as palavras escritas que são colocadas na nossa frente. A gente não consegue ler todas as palavras escritas que estão na internet, por exemplo. Correto? A gente não consegue, mas a inteligência artificial consegue. Então, turma, assim, estou começando a ficar um pouco preocupado. Então, o jogo aqui é o seguinte, ele vai jogar um negocinho, desenha tal negócio e aí eu vou ter que me virar para desenhar e aí vocês vão ver, vocês vão ter que mensurar a performance de duas coisas. Primeiro, do meu desenho, estou morrendo de medo. E segundo, desse meu desenho, se a rede neural desse Quick Drop conseguiu entender de fato o que é. Vou dar um refreshzinho aqui. Turma, vocês estão prontos? Eu estou pronto. Vamos lá? Quando eu clicar em Let's Draw, a brincadeira começa. Aí eu vou ter que tirar, eu vou ter que tirar o chat de vocês, vai ficar assim, aí eu não consigo mais ver o chat de vocês e eu vou estar me divertindo aqui e eu peço que vocês conversem entre vocês. Então, o Eduardo falou sim. Bom, vamos lá. Estamos, capitão. Show, bora. A Adriana falou, Daniel, é nóis. Então, se preparem. Quer dizer, eu me preparo, né? Vocês vão ficar só me julgando. Não me julguem. Então, vamos lá. Quick Drop. Eu vou, eu vou... Aí, tem um detalhe. Eu vou ter que ligar o som, galera, porque ele fala, ele fala o esquema no meio do caminho. Então, se rolar um super chat no meio, vai falar e... Vida que segue, tá? Mas eu vou tentar não dar atenção no super chat. Tomar uma última água. partiu. Let's draw. Digita um dedo dentro de 20 segundos. Então, vocês entenderam. A brincadeira é o seguinte, ó. E é legal porque a gente até vai aumentando o nosso vocabulário e talvez pode aparecer uma palavra aqui que eu não saiba e a gente tem que traduzir em tempo real. Então, ele fala assim, digite um dedo dentro de 20 segundos e aí dentro de 20 segundos eu tenho que desenhar esse dedo e ele vai tentar identificar. E aí, se todo mundo conseguisse entender, a gente ganhou. o jogo. Foi. Eu vejo line ou mountain ou finger ou potato ou flip-flops eu vejo sleeping bag ou fire hydrant ou cell phone eu vejo bread ou door ou shoe ou mailbox ou name eu vejo phone finger ou ring ou seahorse ou marker eu vejo computer mouse ou bandage ou mouse eu vou botar o dedão aqui. Sorry, I couldn't guess it. O camelo? Meu Deus do céu. Camelo. Eu vejo mountain ou rainbow ou roller coaster oh, I know it's camel. Aê, conseguimos. Draw grass. Desenhar uma... Desenhar uma grama. Meu, tem várias coisas em desenhar uma grama. Como é que eu vou desenhar uma que ele conseguiu entender? Turma, vocês estão entendendo? Usa um mouse. Pois é. Eu não estou usando mouse. Gabriel Custódio Oliveira mandou 53 centavos. Dedo feio. Até bapei aqui. Estou prestando a grama. Dedo feio da peste, Jesus amado. Meu. Canal do Cris mandou 53 centavos. Note 10 sobre 0.5. Dedo feio, galera. Certeza que eu vou tomar strike por causa desse dedo. Ele entendeu finger, não toe. Ah, que legal. Tem diferença entre finger e toe. Então, tem que até ver como desenhar, como parar de desenhar um dedo feio. Vamos lá, estou voltando. Está tudo. Desculpa pelo dedo feio. Eu vou, na próxima live, eu vou treinar como é que se desenha dedo feio. Desculpa, como é que se desenha dedo bonito e eu vou desenhar dedo bonito. O dedo estava ótimo. Obrigado, Arthur. Esse Arthur é um cara esclarecido. Então, agora vamos desenhar grama. Eu não sei, eu não tenho uma... Olha só que engraçado o que me ocorreu na minha cabeça. Eu, como ser humano, eu não sei se eu tenho uma modelagem de grama na minha cabeça ou talvez a modelagem de grama que eu tenho na minha cabeça seja totalmente diferente da modelagem de grama que você tem na sua cabeça. Então, se a gente pedisse para dois seres humanos desenharem grama, eles iam desenhar coisas completamente diferentes. E deve chegar uma nuvem de modelagem que chega a ser muito difícil para todos os seres humanos se entenderem. E aí, talvez, isso não gere empatia. Claro que grama não vai gerar empatia, mas pensa para vários outros assuntos muito mais sérios que cada pessoa tem a sua modelagem na sua cabeça. e aí me veio até o Descer Molusco, novamente a gente devia discutir isso em uma live, mas será que a inteligência artificial por talvez conseguir entender todas as modelagens que existem vai se tornar uma máquina empática ou vai conseguir pelo menos simular uma empatia suficiente que vai agradar muita gente? Pense nisso. Então, vamos lá. Agora eu quero desenhar grama. Oh, I know. It's grass. Ó, ou é grass ou podia ser paracetamol escrita por um médico. Desculpa, Renata. Piedinha sem graça. Não sei o que você viu. Rainier FX mandou um dólar e 32 centavos. Seus vídeos me animaram muito a voltar a estudar por relação para bem pelo conteúdo, Felipe. Obrigado. Era glass ou era grass? Era grass, né? Não era glass. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se eu tivesse desenhado aquela coisa maluca lá, vocês teriam adivinhado que era uma grama aquilo lá? Porque assim, eu desenhei aquilo lá e eu que estava desenhando não sabia o que eu estava desenhando e nunca se me mostrasse eu não queria adivinhar. E falando nisso eu não estou vendo mais nenhuma mensagem da Renata. Tadinha. Eu sempre esqueço, eu me empolgo tanto com vocês que eu esqueço que eu combinei com ela mesmo e manda mensagem se eu alguma sacanagem e tal. Mas eu coloco no... eu coloco no silencioso para não ficar pipocando para vocês e aí eu não vejo nada. Tadinha. Então vamos lá. O Renata me falou assim, olha... Ah, que legal, turma. Sinta só. Olha a coisa séria. Não é o... Olha só. Ela falou, manda um abraço para o filho de 13 anos do Fabiano que está no hospital. Turma, vamos mandar energia boa para o filho do Fabiano. Poxa, o rapaz tem 13 anos que está no hospital eu não sei qual é a condição mas, meu, super energia positiva. Sérgio Kifur ele vai sair do hospital vai se transformar num homem muito legal e vai dar tudo certo. Então, energia boa para ele e vamos embora. Melhoras, brother. Olha aqui, galera. Putz, que legal. Espero... Desculpa a demora para ver a mensagem mas espero que você esteja aí. Press F. Vamos lá. Que legal. Energia boa. Então, aí eu pergunto para vocês de novo. Vocês teriam identificado que aquilo lá era uma grama eu não teria. Parece... Se eu visse aquilo lá daqui a uma semana parece talvez código que você escreveu sem carinho lá no passado e aí não dá para me entender nada. Então, vamos lá. Agora ele quer que eu desenhe um passaporte. Novamente, o negócio está complicando, parece. Passaporte? Como é que é um passaporte? Passaporte é um documento que ele tem um... 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 um nome, um negocinho... Olha, vocês vão ver o que tem na minha cabeça que é um passaporte. Então, vamos lá. Got it. Então, o David... Ah, C-square ou triangle ou door ou cell phone ou suitcase ou I know it's passport. Ah, fala sério. Não, espera aí. Está roubando. Porque é o seguinte, teoricamente, a inteligência artificial não sabe que uma outra... A lista de itens sugeridos a outra inteligência artificial não sabe. Ela não sabe, sabe como dá match. Mas... É, o Arthur está falando de marabelada. não teria como adivinhar que aquilo é um passaporte ou assim, o que pode acontecer é o seguinte, a modelagem está tendenciada. Então, tem que pegar algum data scientist que participa aqui do chat para explicar para a gente o que pode acontecer. Mas o que eu especulo assim? Talvez exista uma lista de sugestões de desenho, correto? E as pessoas, elas ficam interagindo dentro só daquela lista. Então, vai chegar um momento que dado uma lista limitada, sei lá, muita gente já desenhou o passaporte daquela forma. e aí, do que ele consegue chutar, ele fala, meu, mas de todas as coisas desenhadas, quando tem isso daqui, todo mundo fala que é um passaporte, então ele falou que é um passaporte, correto? O Bruno Bacabels falou aqui, o Google está escutando e vendo a live. Com certeza absoluta. É, essa lista está treinada, o Arthur falou assim, deve ser isso mesmo, tá? E aí, bom, ok, é um treino, como se fosse um treino de uma criança, né? Você vai mostrando as coisas para aquela criança, ela vai aprendendo também. Vamos lá, pliers, o que é pliers? Eu não sei o que é pliers. Vamos utilizar isso aqui. Pliers. Vamos para português. Alicate. É um alicate. Não estou mostrando para vocês, ele pediu para desenhar pliers e eu traduzi que o que eu não sabia que era como um alicate. Show. Um alicate. Puta, eu não sei desenhar exatamente um alicate, você vai desenhar uma tesoura, será que ele... Vamos... É, porque... É, não sei, vamos desenhar um alicate, deixa eu pensar, um alicate tem uma pontinha meio estranha, tipo ele ir no negocinho assim, ó... Vai ficar estranho por um momento esse desenho... Não, eu não vou desenhar isso aqui, não. Não, 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 eu não vou desenhar. Não, não, não. O desenho que eu ia fazer ia ficar muito estranho. Cancela esse aí. Cancela, cancela. Para, cancela. Não, não. Vamos desenhar o que eu ia desenhar. É que eu ia ter um... É, tem que tomar cuidado, porque vai saber o que tem de modelagem. Tipo, é que eu ia fazer um... O alicate tem um negocinho na ponta que ele... Vamos, vamos para o próximo. Windmill. Estou ficando vermelho aqui. Jesus. É a Cone Live mesmo. O Uso Games perguntou se o COD Goods aqui é aberto. Eu não sei se é aberto, ele participa de um programa chamado AI Experiments. Tem que dar uma cavucada lá. Ai, 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 turma. Vamos lá. Vamos... Vamos para o último desenho. Cadê? Left Window. Windmill. Windmill é aquele negócio que fica girando, correto? Vamos ver aqui o Windmill. Vocês estão ligados, né? Windmill é aqui, ó. Tá, vamos desenhar exatamente esse cara aqui. Vamos lá. Uma base. O negócio aqui. O vídeo. I see toilet, or sword, or snorkel, or skyline, or church, I see lighthouse, or floor lounge. Lighthouse. Oh, I know. It's windmill. Aê! Que massa! Olha só. Ele falou que a rede neural conseguiu identificar quatro dos meus seis duros, né? E aí, aconteceu alguma coisa estranha com os outros dois, né? Com certeza, com esse dedo maluco aqui... Select the one you use to see what it saw and visit the data to see... Ah, que legal! Mais 50 milhões de drawings made by... Tá, então vamos ver aqui, vamos visitar... Deixa eu abrir uma outra aba esse data, para entender o que é. E vamos ver o que ele identificou aqui. Ah, que legal, turma! Olha que massa! Olha que legal! Espera aí... It taught your drawing look like more these. Nail... Ah, então assim, ele achou que o meu desenho se pareceu mais com uma nail. E aí a segunda coisa que ele mais achou é um marker... O que é um marker? E a terceira coisa é uma cobrinha. Que engraçado! Olha só, daí ele fala... Ah, o que a rede neural acha que é um... Toe? Acha que é. É, eu estava quase lá, né? Ah, tipo... Não, de sacanagem. Ah, espera aí... Não, pô... Ah, na boa, eu desenhei... Parece uma espaçonave. Olha aqui, ó... Tamo junto! Espera aí, isso aí está estranho. Opa, volta... Caraca, esse aqui está... Está quase lá. Gostei. De fato, né? A unha pode ficar grande e ela vai até na frente. Todo mundo usa... Desenha a unha dentro. Eu sei que todo mundo aí tem que estar com a unha grande, tem que cortar. Não, esse daqui é sacanagem. Ah, fala sério. Se eu chegasse para você ser um ano, toma isso aí, fala o que que é. Sei lá. Tudo bem. Isso aqui parece uma cobrinha também. Vocês gostaram? Foi legal, né? Vamos tentar de novo? Deve ter um monte de... Corosto com tal de passaporte, fechado. Vamos voltar aqui. Estou curioso com a grama. Aí está lá escrito Paracetamol. Passport. Ah, que massa! É, de fato é isso. A lista está super tendenciada a um, tipo um quadro... Ah, vocês não estão vendo, espera aí. Ah, volta, volta. Ó. Eu vou... Deixa eu voltar aqui. Eu tinha clicado aqui, ó. Passaporte. E aí eu desenhei isso daqui. E aí ele deixou desenhos similares aqui. Então, de fato, a lista está bem tendenciada. Assim, um quadrado com um negócio em cima. Então, tipo assim... Meu Deus, olha os desenhos que tem aqui embaixo. Passaporte em 3D. Matou, Paulo. Colocou a fotinho. Assim, de fato, tá? Assim, a gente pode dizer que é uma lista treinada, mas eu te pergunto, você como ser humano? Correto? Porque você também foi treinado, querendo ou não. É bem possível que você desenharia a mesma coisa. Então vai, não... Bom, a gente ficou meio desconfiado, né, do passaporte, mas... Olha... O ser humano não teria feito... Não teria feito uma coisa diferente, hein? A grama foi um rabisco, o Arthur falou assim, de fato. Ó, o Rodrigo colocou... Neural, né? Claro que fomos. De fato, né? O negócio está tentando imitar o cérebro humano. Meu, a gente com certeza tem que fazer uma live para a gente discutir esses assuntos níveis, assim, tipo... Mas desceu a conversa para ficar um papo de maluco, sabe? Alguém ali usou caneta, de fato. Renato Silva, como diferenciar um passaporte de um livro sem contexto? Assim, talvez você, no final das contas, vai ter que chutar alguma coisa. E aí você vai aprendendo, se alguém te corrigir, e, meu, vira a mesma coisa, sabe? O Arthur falou, chegou muito tarde? Não, a gente fez o primeiro desenho aqui no Quickjaw. Do restante foi a gente conversando no chat, o superchat bombando. E... Estava bem legal antes, vale a pena ver a versão gravada, mas agora a gente está, de fato, no filé mignon. Renato Souza, like na live. Sim, turma, deem like na live. Isso ajuda bastante. Para o YouTube saber, meu, de fato, essa live aqui vale a pena, é massa para caramba. Então, vamos lá. Espera aí que eu me perdi aqui, ó. Meu filho de 5 anos desenha melhor que você. Duvido. Duvido. Duvido ele desenhar o dedo. Aqui, eu vou desenhar... Isso daqui é um dedo. Aqui, ó. Tem que atualizar, tem que dar um... Tem que dar um update sem o air. Em todas as inteligências artificiais que tem no mundo, o update sem o air de dedo. É isso daqui, ó, turma. Toma. Dedo com o pé. Esse aqui ficou meio estranho, mas duvido. Ofensa. É tão louco que ele identificou com uma cobra. Olha isso aqui. Tipo... Tipo, o dedo começou a subir aqui. Mas acho que isso aqui é um... Não, seahorse. O que é um seahorse? É um... Seahorse é um... Aquele bichinho que ele... Que ele é bem fofinho, não é? É. Nossa, eu sou apaixonado por esse bichinho aqui. Cavalo marinho. Deixa o cavalo marinho... De lado. Ah, então, peraí. Ó. Peraí, antes de a gente continuar. Sente só. Ele falou também que se acessar esse link aqui, ó. Data. Ele mostra o banco de dados. Ah, daí você pode selecionar um... Uma coisa que... Olha o dedo aqui, ó. Agora esse dedo... Ah, fiz certeza que o captcha do Google agora vai começar a mostrar dedo para eu... Para eu identificar. Toma esse dedo estranho aqui para ver se você sabe o que é um dedo. Certeza que é tudo interconectado. Ele vai ser o tarado do dedo. Agora é o tarado do Traffic Light. Olha aqui, ó. O tarado do Traffic Light. Vou até clicar nele. Meu, que sensacional. Caraca, turma. Sério, é muito inteligente isso. É, ferrou. Tipo assim, tenta imaginar. Tenta imaginar que você está ensinando uma criança sobre o que é. Esse aqui é o gatinho, esse aqui é o cachorrinho, esse aqui é o porquinho. Muito louco. Muito, muito louco mesmo. Book na lista. Vou procurar para ver qual é a diferença de book para passaporte, né? Ele deixa eu selecionar aqui. Vamos ver aqui. Book. Espera aí. Deixa eu até colocar para vocês o que eu estou vendo. Book. Aqui, ó. Book. E vamos ver qual é a diferença de book para passaporte. Porra. Ai, complicado, hein? Do que que eu talvez identifiquei, não sei se vocês compartilham essa opinião, mas talvez o que que eu identifiquei é que existe uma tendência para o book ser em 3D e dividido no meio com símbolo. Com alguma coisa específica no canto superior. E talvez... Tipo, o passaporte é isso, né? E o book... Desculpa, ó. O book é uma coisa 3D sem símbolo e tal. E o passaporte é um documento na vertical com símbolo. Vamos colocar aqui Passport. Aqui que eles mandaram. Passport. É, ó. Nota... É um detalhe fino, tá? E isso é muito legal, a inteligência oficial está pegando isso, tá? Eu queria talvez ter desenhado um livro na sugestão do Passport para ver se ele identificar, mas ele tem tipo... É um documento que não é 3D e tem um símbolo. Aí, ó, turma. Tem coisa aí. Tá legal. A gente pensou que estava tendenciado o negócio, mas não está... Não está, não. Então, vamos jogar de volta aqui, ó. Ah, não. Espera aí. Vamos analisar aqui a assinatura. De paracetamol. Grass. Brush. Zigzag. Meu, é difícil. Você como ser humano não conseguiria chutar qual que é a diferença entre um zigzag e um grass. Você me perguntou assim, desenha um zigzag. Eu não ia saber nem desenhar um zigzag. Ah, mas aqui, ó. A galera foi mais inteligente, de fato. O desenho de grass das outras pessoas, de fato, está bem grass, ó. Tipo, ele põe um chãozinho com grass em cima ou, tipo, realmente... Ah, está bem melhor. Olha que bonitinho esse aqui. Esse aqui está escrito para acetamol. Tá. Turma, vamos... Vocês querem ver mais algum desenho de comparação? O Winnie Mill, ele soltou... É engraçado que eu nem terminei de digitar o Winnie Mill, ele já tinha terminado. Eu me questiono se eu tivesse terminado de desenhar o Winnie Mill, se ele teria achado alguma outra coisa. É o cabelo do Doug. Essa água não acaba? Putz, infelizmente acabou de acabar. Vamos desenhar? Quero fazer mais um desafio. Vocês topam? Vamos fazer mais um desafio e encerrar a live? Que horas são para vocês aí? São... Deixa eu ver aqui. São nove horas já, turma. Já deu uma hora de live. Vamos fazer mais um desenho e encerrar? Vocês topam? Ou vocês querem ver outra coisa? São nove e dez. Legal. Terra plana total. Arquivos Templários perguntou quando que eu venho para o Blumenau. Não tenho data para o Blumenau. Mas estou com saudade, tá? Bastante já. Vai até as vinte e duas horas? Meu Deus, turma. Duas horas de live. Vocês são malucos. Fala, Natan. Fala sobre Python, o Bruno falou. Sim, eu vou falar sobre Python, mas... Eu vou fazer na playlist com o pessoal da Alura. Para mim já é uma hora da manhã. O Luiz falou. Luiz, você está aonde, meu querido? O Júlio, Canadá ou Brasil? Como assim? Se eu estou no Canadá ou se eu estou no Brasil ou se eu prefiro um ou prefiro o outro? Eu estou no Canadá. Entra no Akinator. E Landa, uma hora da manhã. Oh, Everton mandando superchat. Que legal, turma. Portugal. Meu, que legal. Uma hora da manhã em Portugal. Everton Batista mandou um dólar e trinta e dois centavos. A Google deve usar os resultados do Capta para seus carros autônomos, né? Como os semáforos e faixas de pedestres. Existe... Tinham falado disso na live anterior. Eu concordo. Porque é um assunto muito perigoso, né? Ele não é o taradão do semáforo. É que, meu, se eu preciso identificar uma coisa e eu estou com um projeto de carro autônomo, eu ter certeza que eu sei identificar é fantástico. Sim, me mataram a pau, assim. Realmente me mataram a pau. Imagina o Tesla querendo pegar esses dados. Imagina a briguinha que eles devem ter. Muito legal. Então, vamos... Espera aí, o Akinator. O que é o Akinator? Eu pensava que era uma coisa... Mas é outra. É outra. É outra. Ah, legal. Tá bom. Justo. Então, é bem isso daí. Meu irmão, eu sou muito ruim nessas coisas, turma. Sério, sou realmente muito ruim. Não vou conseguir identificar nada. Será que eu estou no Akinator? Não, não vou estar no Akinator. Aí imagina, né? Como é que você pode perguntar? Você parece com o Michel Antelot. E pimba, já sei que surfe. Então, vamos lá. Vamos fazer mais um teste, tá? O talado do semáforo de hoje é um motorista de inteligência de FCL de amanhã. Total. Total. Meu, que... Aí eles vão fazer aquele meme, né? Feeling old yet? Tipo, está se sentindo velho? E aí na primeira foto, né? É o... É o captear com o semáforo. Aí na outra foto é o... É sei lá, você dentro do carro automatizado. Vai ter esse meme. Turma, essa live está tão boa que a gente está começando a prever memes do futuro. Pega essa. Eu quero jogar de novo. Eu não sei se eu quero jogar Akinator, eu sou muito ruim. A gente pode jogar juntos. Mas para uma próxima live. Então, vamos lá. Eu vou... Eu vou botar aqui e vamos jogar de novo. Play again. Draw a T-shirt. Então, o T-shirt é uma... É uma camisa, camiseta. Eu não sei a diferença disso nem em português. Então, vamos lá. Essa está fácil, ó. Tem aqui a manga. I see elbow, or stairs, or lightning, or wine bottle. I see lipstick. Oh, I know. It's T-shirt. Bom, eu desenhei um T, né? Dishwasher. Dishwasher é máquina de lavar. Esse vai ser fácil também. Então, vamos lá. Eu vou complicar um pouquinho. A gente tem 20 segundos. Botar um botãozinho aqui. Ah, não. Não. Porque assim, o que eu ia desenhar? Eu ia desenhar um retângulo. Aí, se eu desenhasse o negócio no meio, que geralmente é Dishwashers, ele ia... Ah, Dishwashers é uma lava-louça. Nossa, sabe o que eu ia desenhar? Eu ia desenhar uma máquina de lavar roupa. Olha o quão bugado que é a conexão entre as coisas, você adivinhou. Então, Dishwasher. Está certa? Dish. Aqui, ó. Opa, shopping. Comprando. Não, eu quero images. Aqui, ó. Left window. Esse aqui é uma Dishwashers e eu ia desenhar uma máquina de lavar roupa. E de fato, eu... É... Eu tentei enganar, mas eu que estava me enganando mesmo. Olha que besta que eu sou. Eu queria desenhar um... Um wash machine, que é um negócio com um negócio no meio. E aí, só que eu ia começar pelos botõezinhos, mas eu desenhei a primeira... Eu entreguei, assim, na lata aqui, ó. Cadê? Eu desenhei esse bagulho aqui na cara do negócio. Aí, ficou muito fácil. Dog. Vamos lá. Ai, ai, ai. A Mickey vai ficar orgulhosa de mim. Pode ser rock. Stick. Or underwear. Or table. I see anvil. Or dumbbell. Or bed. Or chair. Or shoe. I see castle. Or houseplant. Or pantsuit. Or ambulance. I see camel. Não, não, não. Vamos melhorar esse desenho. Or sheep. Oh, I know. Aê! Toma! Achou perfeito. Ele já tinha achado desde os primeiros rabiscos e... Ele estava se fazendo. Ele foi um cachorro perfeito. Melhor que... Porra, ficou pior que o dedo. Ah! Ai, foi pego em live. Não, cara. Se eu tivesse... Depois de vai ver o desenho final. Se eu tivesse postado pra vocês esse desenho, eu fico curioso pra ver o que vocês iam ter... A Renata! A Renata apareceu no... A Renata vai me banir do meu próprio live. Meus olhos sangraram, o Matheus falou. Meu Deus do céu. Cachorro de Chernobyl! Eu ia dizer que é um pato. Maluco. Depois a gente vai ver as coisas comparando pra ver o que que... A Mickey chorou do meu lado. A Renata falou. Mil desculpas, turma. Por fazer o olho de vocês sangrar. Ai, meu Deus do céu. O Natal até perguntou por que que eu uso o Mac. Eu uso o Mac... Porque... Cachorro da Deep Web, Lucas. Ai, que massa, meu. Caralho, diabo. Disney com tanta pra fazer o Mickey. E a Marcia fala. O cachorro... Eu não sei falar o Shonen, Davi. Se ele tá vivo ou não, Davi. Certeza absoluta que ele não está vivo. Não tem mistério nesse caso. A Dark Web invadiu aqui. Ai, que massa, meu. Mickey, Duque, deixa eu... Só respondendo por que que eu uso o Mac. Sem nenhum motivo especial, eu... Eu comecei trabalhando profissionalmente com Windows. Ai, depois eu comecei a trabalhar profissionalmente com Linux. E ai, eu descobri o poder do terminal. E ai, depois eu parti pro Mac. Muito por influência. Olha aqui, apareceu pra me dar um esporro. Olha aqui, turma. E ai, Mickey? Tá brava? Depois eu vou te mostrar o que que eu te desenhei aqui. Não tenho noção. Olha o olhinho dela, como ela é fofinha. Opa! Olha o olhinho dela. Olha a galera no chat aqui, ó. Tudo bom? É igual, turma. É igual. Essa é a Mickey. Olha, tem que olhar pra lá. Lá. Eita e malia. Mickey? Eu acho tão bonitinho que ela levantou orelhinho. E olha pra mim, tipo assim, ela dá 100% da atenção dela. Quer ver? Eu vou chamar ela. Isso que eu acho... Isso eu acho engraçado do cachorro. Peraí, deixa eu tentar direito. O cachorro, ele tipo, ele te dá 100% da tua atenção. Tem uma coisa mais especial que existe no mundo. É uma sensação muito boa. Mickey? Vai lá com o mamãe, vai. Vai lá, vai. Vai. Vai que depois eu vou te mostrar um desenho muito louco aqui. Vou te ensinar a desenhar a tua própria espécie. Só pra responder a pergunta do Mac. Aí no Mac, foi muita influência do meu irmão. E aí eu descobri que é um... Putz, ficou uma coisa muito boa. Que pegou talvez o que era o... Não vou dizer o melhor do Windows, mas pra simplificar. O melhor do Windows com o melhor do Linux. Se juntou tudo dentro do sistema operacional. Mas hoje... Eu não posso dizer que eu defendo mais a Apple. Nem a pau. Não. Alguém tem que dar um puxão de orelha neles porque... Não tá legal. Tá tipo... Putz. Sério. Mas tudo bem. Vida que sai. Tá bom? Vamos lá. Vamos desenhar mais. Cadê aqui? Augusto, tá muita gente pedindo pra eu ver, pra eu testar o aqui dentro. A gente pode fazer uma outra live específica sobre Akinator. Mas pelo que eu entendo do jogo, eu sou muito ruim de jogar aquilo lá. Então, vou precisar da ajuda de vocês, tá? Então, vamos lá. Agora, ele é pra desenhar um sweater. Um sweater é um... O que que é? Um moletom? Sweater... Opa, escrevi errado. É um moletom. E aí, como é que ele... Agora tem uma sacanagem, turma. A sacanagem é o seguinte, se eu desenhar uma camisa, tipo, se eu desenhar um t-shirt, ele vai, de fato, adivinhar... Eu acho que ele vai adivinhar que é um sweater, porque ele tá tentando dar match. Então, vamos fazer esse teste? Eu vou desenhar uma camisa, exatamente como... Ele pediu no começo pra eu desenhar um t-shirt. Eu vou desenhar um t-shirt de novo e vamos ver se ele vai chutar que é um sweater. Ele vai ficar chutando um monte de coisa. Isso eu não vou me estar no meio da live. Vamos lá. I see mail, or skyscraper, or stairs. I see wine bottle, or lipstick, or t-shirt, or anvil. I see hospital, or jacket, or pants, or underwear. Sei lá, uns detalhezinhos assim, ó. I see shorts, or drill. I see pantsuit, or diving board, or bread. I see piano. Sorry, I couldn't guess it. E aí? E aí? Como é que eu teria desenhado um sweater? Talvez eu deveria fazer alguma coisa, uma cafona, assim, sabe? É, eu estou super curioso para ver o resultado final. Olha, a gente tentou enganar o negócio e ele falou assim, não, isso aqui não é um sweater, isso aqui é um t-shirt. Manga comprida. Ah, mas eu sou uma anta mesmo. Eu não sei desenhar... O que é o Akinator? Eu não entendi o que é o Akinator? Tá bom. Então, desculpa, eu estou achando que é um outro programa. Eu vou estudar sobre o Akinator e a gente... O sweater de manga curta, turma, eu não sei escrever meu nome. Eu escrevo T-Lipe e agora eu faço o sweater de manga curta. Aí também não dá, né? Estão falando que eu não entendi o que é o Akinator. De fato, eu não entendi pelo que vocês estão falando, eu vou estudar sobre o Akinator e aí se tiver vínculo com o canal, a gente faz uma live de Akinator. Poderia até ser o... Deixa eu colocar aqui, deixa eu mostrar os objetivos aqui. Vamos botar aqui. Verificar e testar o Akinator em uma próxima live. Olha aqui o que eu coloquei. Verificar e testar o Akinator em uma próxima live. Por que eu coloquei em uma próxima live com um ponto de arrogação e já não nessa próxima? Porque na próxima live é bem possível, inclusive a próxima semana, é bem possível que eu reserve ela para a Semana OmniStack, tá? Que eu vou fazer a cobertura, então, meu, isso vai me consumir horrores e vai ser legal porque a galera vai participar junto, então vamos ver no que vai dar. E aí a live de segunda-feira é bem possível que eu use ela para a gente falar da semana. Eu não sei o que vai acontecer, por isso que eu coloquei um ponto de arrogação, se eu rolar Akinator, vai rolar Akinator, se não... Volta lá, está lá como objetivo, vamos avaliar, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver como é que vai ficar a Semana OmniStack. E show! Akinator... O quê? Tá bom. Então, cara, demora um minuto? Tá bom, eu vou dar uma conferida. O Marcos Paulo perguntou como é que vai funcionar a Semana OmniStack aqui no canal. Então, eu estava até conversando com o pessoal da Rocketseat e a questão é a seguinte, tem um link na descrição que te dá acesso à Semana, quer dizer, você se cadastra nesse link e ele... Na próxima semana... Já vai acontecer tudo, tipo, na próxima semana vai abrir o conteúdo da Semana OmniStack, é sempre... Toda semana é um conteúdo inédito. Eles não falam, eles não falam nem para mim, então vai ser uma surpresa para todo mundo. É um conteúdo inédito que o Diego vai ensinar, desde Backend, Node, React e React Native, e aí eles colocam um desafio, é bem legal. E aí, eu quero aprender React e React Native e eu vou participar com um aluno e eu digo, porra, esse negócio ajuda o canal, então tem vínculo comercial. Atenção, zoom do vínculo comercial, zoom out, zoom out, vínculo comercial, vínculo comercial, vínculo comercial... Então, tem vínculo comercial porque o canal ganha muito com a participação de vocês lá, então se vocês quiserem ajudar o canal, se cadastrem, o link está na descrição. Só que tem interesse pessoal meu no conteúdo, porque eu quero trazer projetos de programar aqui no canal, tipo como a gente fez no robô, então eu quero programar um negocinho massa para caramba para a gente programar junto e eu preciso aprender React e React Native do jeito certo, porque eu não quero ensinar para vocês do jeito errado. E o Diego é um dos melhores caras que tem no Brasil. Joni Pechetto mandou 53 centavos. O Rodrigo se cadastrou lá, show! ...muito legal. Perfeito, obrigado. Vale até a pena fazer um vídeo. O Coronel perguntou o que é o OmniStack. OmniStack é uma stack que é composta por Node.js no Backend, React no Frontend Web e React Native no Frontend... É, no Frontend... É, ué... React Native no Mobile. Então, a defesa da Rocket City é que eles fecharam essa stack, porque eles acreditam que é uma stack que com JavaScript você consegue navegar de cabo a rabo e consegue resolver muito bem vários problemas. Resolve todos os problemas? Não resolve. É melhor ou pior que o Flutter? Não é essa discussão. É melhor ou pior que o Vue.js? Não é discussão. É melhor ou pior que o Ionic? Não é essa discussão. Eles não se importam com a tecnologia se precisar mudar. E o Diego falou isso em uma live, inclusive eu quero trazer ele para cá. Lucas Carvalho mandou um dólar e 32 centavos. Então, vale a pena participar mesmo, cara... Programa em qualquer linguagem, pode ser frontback, tanto faz. Participa lá da semana, ajuda o canal e eu vou estar lá como aluno. Então, a ideia é... Cada dia da semana eles liberam um conteúdo novo. E aí eu quero... Quando lançar o conteúdo, eu quero pegar aquele conteúdo e fazer uma cobertura em cima, sintetizar para a gente trocar ideia junto. E aí eu estou decidindo se eu faço uma live ou se eu faço material gravado e editado. Mas, com certeza, uma coisa que eu vou ter que avisar vocês, que eu vou ter que fazer, tá? É bem possível que todo o conteúdo que eu fizer de cobertura, ele vai ficar como vídeo não listado. Então, eu vou colocar um... Vou publicar um vídeo falando, galera, vou fazer da semana Omnistack, mais para canal e tal... E aí os próximos vídeos dessa playlist vão ser não listados. Porque se eu publicar toda vez vídeo da semana Omnistack e vocês receberem notificação, vocês vão se encher o saco e esse não é o meu objetivo. Então, eu publico um vídeo daquele vídeo, vocês vão correndo para os outros vídeos e vai ser super legal, tá? E aí o... O pessoal perguntou de Delphi, né? Meu, Delphi eu usei muito no passado, eu saí de Pascal para Delphi e aí era uma época que existia o Tamagotchi, não sei se vocês sabem o que é o Tamagotchi, deixa eu mostrar para vocês aqui... Deixa eu ver, ó... Vou mostrar aqui o Tamagotchi, ó... Tamagotchi... Meu, era assim, um sonho de Tamagotchi, era um sonho de consumo, era tipo um negocinho que... Era um bichinho que nascia, galera, assim... Meu, a gente tem que programar isso aqui, sério, me deu alta ideia agora... Era um bichinho que ia nascendo e se você desse muita besteira para ele comer, ele morria... Se você desse coisa saudável, ele ficava triste... E aí ele ia crescendo e ele podia virar várias coisas, então se você deixasse ele muito no escuro, porque dava para pagar a luz, ele virava um vampiro, um Tamagotchi vampiro... Meu, isso para... Ai, que ideia massa, turma, vocês são geniais! Tamagotchi é tipo um Akinator, realmente, eu não estou entendendo o que é um Akinator... E aí, meus pais não queriam comprar um Tamagotchi para mim, daí eu fui lá e programei um em Delphi... Fiz a telinha em pixel art, ficou muito legal... Delphi não morreu, soubeu para a TV Record... É, com certeza... Assim, com certeza... Dá para se dizer com total confiança e não quero ofender ninguém com isso, que não está sendo criado nada novo em Delphi... Aí tem a sessão que está aqui sendo criado novo, mas com certeza é mais para sustentar coisas que já existem. Mas, meu, me diverti muito com o Delphi, nossa, muito mesmo! O que Delphi tem com o Tamagotchi? Então, eu expliquei isso, eu programei o meu Delphi em Tamagotchi, porque meus pais não queriam comprar um Tamagotchi para mim... Eu programei um Tamagotchi em Delphi... Sim, essa ideia é legal, fazer um Tamagotchi... Fazer um Tamagotchi em React, para ele fazer a camada da View sendo renderizada pelo React... Imagina que legal... Então, vamos lá... A gente precisa desenhar o seguinte, para ter mais dois desafios... Flying Saucer? O que é um Flying Saucer? Flying... Flying Saucer... Porra, o que é essa? Isso aqui é um Flying Saucer? Tipo, olha que engraçado... A inteligência artificial, de fato, já está mais inteligente do que eu. É muito difícil, né, Turma? Vamos ser sinceros. Então, de fato é isso, Flying Saucer também é referido como Flying Disk. Ah, uma dica para vocês, não sei se vocês sabem disso. Obviamente, tem a linguagem, tem o mesmo artigo para português, mas às vezes, quando eu quero traduzir alguma coisa ou do português para o inglês, que eu não consigo usar o Translator, ou não está achando, eu não faço a mínima ideia... Independente do termo em que você entrar, algum ser humano já fez esse link. Então, dá para clicar em português e saber qual é a tradução realmente exata, e não adivinhada por um Translator, a tradução realmente exata que é Disco Voador. Muito bom! Olha aí, vamos, inclusive, combinar de invadir a área 51. Era 51? Vamos invadir lá. Estamos no esquema. O Lucas está rindo, minha cara, porquê? Meu meu, Delphi e Tamagotchi. É mais que essas coisas ficam pegas na live, né? Totalmente. Bora invadir a área 51. É isso aí. Bora invadir a área 51 com o Delphi programado em Tamagotchi. Vamos lá. Vamos que tem dois desenhos, turma. Então, a gente tem que desenhar... Opa! Não, esse aqui é a color correction passada. Ai, cadê? Aí, pronto. Flying Saucer. E hoje, na aula de inglês, a gente aprendeu o termo Flying Saucer, que é Disco Voador. O flying é de voar... É, já começou. Vamos lá. Então, vamos primeiro desenhar o negócio em cima. I see Volcano, or Rainbow. Aqui, ó. I see Mustache, or Hat, or Helmet. Oh, I know, it's Flying Saucer. Saucer? Pera, o que que era para desenhar? Campfire, pera aí. Eu cliquei sem querer. Campfire. Então, vamos lá. Vai lá, tem a madeirinha aqui, né? I see Marker, or Magic Wound, or Spoon, or Paintbrush. I see Wound, or Sandwich, or Commit, or Flyers, or Airplane. I see Ceiling Fan. Oh, I know, it's Campfire. Ah! Matamos a pau, turma. Matamos a pau. A gente desenha muito. Qual que a gente não pegou? A gente não pegou o suéter, porque eu tentei dar uma trollada no negócio. Ah, vou desenhar o t-shirt e a galera ficou rindo. Pô, suéter de... Olá, meu amigo extraterrestre. Quem vos fala é um arquitoriano. Gostaria de te agradecer e parabenizar por tudo que tens feito pela raça. Gente... Para. O que que é um arquitoriano? Então, vamos lá. Aquitoriano. O que que é um aquitoriano? Turma, vocês estão me trollando? O que que eu sei sobre impressão em 3D? Eu não sei nada, tá? Mas é uma área muito massa. A galera já imprimiu coisas que são bem difíceis de resolver com a engenharia. Chapéu não identificado. Então, é isso que eu ia falar. Parece um chapéu. Toma. Ai, que massa, turma. Faz um robô para invadir 51. O Marcos falou. Meu Deus do céu, turma. Vocês são malucos. O William Ocano mandou 53 centavos. Galera, está tarde, né? Vamos fazer a análise do... Vamos fazer a análise dos meus doodles e vamos encerrar a live de hoje. Então, espera aí. Antes de a gente completar esse objetivo aqui, left window... Então, t-shirts, assim, matamos a pau o t-shirt. Olha que legal. Ai, que engraçado. Pega o cogumelo do Mario aqui, ó. T-shirt, assim, todo mundo desenhou um T, mas essa pessoa aqui foi além, né? Desenhou um... Desenhou, de fato, um T-shirt. Jacket, muito parecido e um cogumelo do Mario. E é aqui... Nossa, turma. Não, na boa. Por que eu não estou conseguindo dar zoom? O... O Safari está me... Olha aí, ó. Por isso que eu uso Chrome também, né? O Safari está me trolando. Olha aqui esse aqui. Ah, não. Na boa, parece um... Parece o quê? Parece um dedo. É, então isso está fácil. Correto? Está super fácil. Nenhuma inovação. Então... Dishwasher. Esse aqui eu ia trolar, porque eu ia desenhar uma máquina de lavar roupa. Olha que massinha. Total, todo mundo... Aff, que legal. Door. Nossa senhora! Como é que eles conseguiram desenhar esse negócio, adivinhar? Tipo, meu Deus. Eita, aqui bugou. Não, esse daqui está um dedo. Não, na boa. Esse aqui está um cachorrinho. Esse aqui é o logo do Instagram. Errou. Ah, caraca, em 3D. Então, eu ia acabar desenhando isso daqui, ó. A pessoa também bugou. Dishwasher. Então, meu, esse aqui não é um dishwasher. Esse aqui é um... Uma máquina de lavar roupa. Meu, tem um desenho muito bom. Ó, esse aqui é uma máquina de lavar roupa, está maluco? Não está bem. Então, vamos lá. Isso daqui, zoom do coach quântico. Isso aqui é para vocês terem pesadelo hoje de noite. Doc. O cachorro de Chernobyl. Vamos ver aqui. Meu Deus. A Mickey está aqui ainda. Ela está me julgando. Meu Deus, Mickey, vem cá. Vem cá. Vai. Vocês viram minha bunda na live, não pode? Olha isso daqui, Mickey. Esse aqui é um cachorro. Isso aqui é um pato, você está falando? Não, não é um pato. Um pato tem rabinho? Assim, pelo menos? Não tem rabinho. Um pato tem orelhinho, assim? De Chernobyl? Não tem orelhinho de Chernobyl. O pato tem o... Que porra que é essa? Tem o focinho de Chernobyl? Nossa, ela está cagando para mim. Mickey, você está cagando para mim? Eu não posso falar palavrão. Mickey. O que você está achando dessa live? Hein? Desistiu? Olha para o turma lá. Olha, turma. Essa é a Mickey. É igual. Olha aqui, olha. Não, lado a lado agora. Comparação lado a lado. Mickey, fica de lado aqui, olha. Não, fica desse lado. Espera aí. Olha ali, olha. Ah, fala sério, turma. Deixa eu botar ela em cima da mesa. Ela vai morrer de medo, porque ela odeia a mesa. Não, fala sério, é igual. Não, pera aí. Não, fica aqui, Mickey. Um pouquinho. Não, não, fica só um pouquinho aqui. Fica só um pouquinho. Mickey, aqui, olha. Aqui, olha. Não, fala sério. Vocês teriam identificado que isso daqui é um cachorro e isso aqui é um pato de Chernobyl? Certeza. A de o medo dela está tudo encolhido. Tchau, mozinho. Meu Deus, eu sou apaixonado por ela. Então, vamos lá. Correto? Eu programei esse cachorro para ser obediente. Ai, que massa, turma. Não, me compara com esse troço. A Mickey falou. Alô, Ibama. Não, não, não. Não chame o Ibama. Tá bom, aqui é o Canadá. Não tem Ibama aqui, né, turma? Tem outra coisa. Mais tensa deve ser. Porque a galera aqui é bem barra pesada. Mickey foi programado em Delphi. Não, não foi programado em Delphi. Isso daqui foi programado em Delphi. Não, desculpa, galera. Estou brincando. Não, nada a ver. Eu só entrei na brincadeira. Não estou querendo... Cachorro da área 51. Turma, vamos ver os resultados aqui embaixo. Ah, fa... Não. Espera aí, olha aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Eu estava aqui. Esse aqui é o cachorro perfeito. Tá? É fotorrealismo. Se chama isso, caso vocês não saibam. E aqui tem desenho de cachorro, né? Esse aqui é uma... Esse aqui é uma... Esse aqui é uma formiga. Com... Com... Com machucado, tadinha. Formiga. Aqui, olha. Um pato. De fato, ele achou que é um pato. Que sacanagem. Um horse. Esse aqui não é um horse. É uma capivara. Oh... Que fofinho. Sim, sim. Se eu tivesse desenhado isso aqui para uma criança, ela ia ter um ataque epilético. Se eu tivesse desenhado isso aqui, seria com certeza um cachorrinho. Olha aqui, que fofinho. Seria massa se a galera... O Alércio Calheiros mandou 53 centavos. Já tem planos para a próxima série do canal? Então, a Semana Omnistack que eu vou fazer vai refletir em uma nova série para o canal. Então, se você quiser participar comigo, participe da Semana Omnistack, eu vou fazer a cobertura, então vai estar super conectado. Esse cachorro é um tadinho. Se a pessoa que desenhou esse cachorro estiver vendo a live, eu peço muito desculpas. Esse aqui não é um cachorro. Esse aqui é um coelho. Esse aqui está fofinho. Oh, que fofinho. Ah, esse aqui está fofinho. Esse aqui está fofinho. Esse aqui está... Está querendo entrar no Chernobyl. Sacanagem. Fala sério. Não, fala sério. Se vocês me falarem que isso daqui está pior do que isso daqui... Pô, está pior mesmo. Não, esse aqui está pior. Esse aqui parece o Kirby. Sabe o Kirby? Eu já perdi. Ah, que massa esse aqui. Está legal. É, esse aqui é um Kirby. Sei lá o que é. Olha que fofinho. É, tem muito desenho fofinho, de fato. Parabéns. Parabéns para os desenhadores de cachorro da internet. Eu continuo preferindo o meu. Então, vamos lá. Sweater. Esse aqui eu tentei enganar coisa desenhando uma camisa, porque eu falei, não, camisa e suéter é a mesma coisa e tal, e aí a galera riu da minha cara, vou desenhar suéter de coisa... De coisa... De coisa... De manga curta. Caraca, hein, turma? É. É. Caramba, ele pega até a proporção, galera. Tipo, a proporção... Você fala, esse aqui é uma t-shirt, porque é camisa curta, mas é... Olha, esse aqui está super confortável. Nossa. Hiper confortável. Ué? Ué? Ah, não, fala zero. Isso aqui... Tem que dar uma resetada nessa inteligência artificial. Está meio bugada. O que mais que faltou aqui? Descovador. Legal, chapéu. Vamos ver aqui, ó. Flying Saucer. Legal, hat. E aí, como é que ele diferencia o que é o Flying Saucer ou não? Será que é pelo ângulo? Porque tipo, sabe? Enfim, sei lá. Ó, esse aqui está bonitinho, total. Total. Totalmente isso. Se eu mostrasse isso daqui... Gente, não sei... Se eu tivesse mostrado isso aqui para uma criança, ela ia chutar aqui, assim, das coisas que viriam na cabeça dela. Ou talvez ela poderia pegar o contexto, né? A gente está... Ela está, sei lá, desenhando coisas do Far West. Aí ela desenharia isso aqui. Ou ela está num livrinho desenhando coisas de... Do espaço sideral. Ela não ia falar assim que é um chapéu, porque não tem chapéu no espaço sideral. Então tem muito de um contexto envolvido. O que mais? Tem mais desenho? Tem o Camp Fire. Esse aqui é mais tranquilo, né? Olha eu. Não, peraí. Ah, tá. Fireplace. Eu até... Camp Fire. Camp Fire é... É... Pô, qual que é o teu nome do Camp Fire? É um... Esqueci como é que você traduzir essa porra aí. E Fireplace é... É lareira. Carrot. Gente. É, tá... Esse aqui está bem fácil. A galera usa esse negócio aqui com raiva, tá ligado? Eu vou desenhar um negócio. E é isso daí. Então terminamos? Show. Vamos colocar como item fogueira. Exatamente. Obrigado. Vocês são demais. É... Desenho o Namagoshi. Aí eu vou lá e desenho o íconezinho do Delphi. Turma, vocês gostaram da live de hoje? Eu me diverti bastante. Eu acho que tem muita coisa para a gente trazer. Estou super curioso para esse Akinator aqui. Eu acho que vocês estão sendo patrocinados pelo Akinator. Vocês têm que avisar que é um vídeo patrocinado pelo Akinator. E, meu, achei demais. Me diverti muito. Assim, no comentário vocês são demais. Eu gostaria de ter o poder de conseguir consumir todo o chat. E aí, por favor, não vão ainda porque a gente precisa dar aquela dose de dopamina, né? Então vamos colocar os objetivos aqui. Botar... Essa dosezinha de dopamina muito gostosa. Com o check-it aqui, ó. Coloca na check-box. Check-it. Pimba! Cadê a dopamina? Aê, dopamina boa. E aí não é full dopamina, né? Por que full dopamina? Porque esse item aqui ficou em aberto, né? Que é testar o Akinator em uma live. Mas aí tem a semana que começa a semana que vem, que eu não sei como é que eu vou fazer. Então, para full dopamina, só semana que vem. E, turma, gostei. Foi divertido pra caramba, tá? Vocês são demais. Muito obrigado pela participação de todo mundo. Muito obrigado por todos os Super Chats. A gente teve que uma hora dar uma... Meio que uma cancelada na leitura dos Super Chats, porque eu não estava parando. Mas, mesmo assim, vocês não têm noção como ajuda o Super Chats. E é muito legal. Deem like antes de sair da live, por favor, porque isso ajuda muito, principalmente para o algoritmo conseguir recomendar esse mesmo conteúdo para as próximas pessoas que vierem, porque o acesso aumenta muito depois na versão gravada. É um absurdo o quanto aumenta. Então, deem like na live para o YouTube saber que valeu a pena. E é isso aí, turma. Vocês são demais. Um grande abraço. Próxima live é programando Delphi em Tamagotchi. Fechado? Valeu!